VALENTINA VALENTINA Eu chamei todos vocês aqui porque eu tenho um pronunciamento muito importante a fazer Será que chegou o dia da minha promoção luta? Finalmente Enxerga negros Eu como Valentina Carvalho eu me sinto uma pessoa realizada uma mulher realizada por trabalhar numa empresa tão sólida quanto a Mais Brasil e por trabalhar com uma equipe tão verdadeira e competente mas pra uma mulher se sentir realizada e completa ela precisa de outras coisas precisa de família precisa de amigos precisa de pessoas que ela ama e essa pessoa que tá aqui agora com vocês conversando com vocês ela não se sente completa ainda bom o que eu tenho pra dizer pra vocês é que mais uma vez morreu uma funcionária daqui da Mais Brasil ou melhor mais uma funcionária da Mais Brasil está prestes a morrer ai o que que ela tá falando? vamos ouvir mas ao contrário das outras mortes essa é pro bem porque 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 essa morte na verdade simboliza 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 um renascimento renascimento de uma mulher que agora pode ser completa outra vez com a sua família e com seus amigos e com seus amigos só um minutinho por favor a partir de agora a Valentina Carvalho tá morta e eu 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 nasci eu Anabella Valhares Anabella Anabella Valhares Amém. Amém.